E o alfó... Agora estou aqui na despensa do Império de Porto Martins a apreciar um presépio que eles fizeram baseado em fibras vegetais. E o alfó... ... 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 Benito este presépio. Ora, está aqui este quadro com as fibras vegetais utilizadas na execução do presépio. Castanhas. Ameigoins. Pinhas. Socas de milho. Socas de milho, aliás. Cortiça. Galhos de araucária. Portências. Junco. Folhas de plátano. Folhas de oliveira. Feijões. Gipso-filha. Folhas de dragoeiro. Folha de milho. Vinos. Flocos de aveia. Carilho. Cementes de sésamo. Cisal. Casca de araucária. Farelo de madeira. E lã de ovelha. Este lado é exatamente igual àquilo que eu estive a filmar há pouco. É exatamente igual. E lã de ovelha. Cisal. Chamada. E a ما às vezes. A mítica. Cisal. Carilho. Marascada. Cuatro. La mítica. Obrigado.